Eu acho que a gente está vivendo um dos momentos mais delicados da política brasileira. E acho que esse momento delicado é o chamamento de cada cidadão através do voto, porque o voto é a ferramenta mais nobre da democracia. Se um político chega no Congresso, andando, o político chega no Congresso é com o voto. E essa conscientização, eu não posso chamar de dizer que os políticos são todos ladrões, porque há de entender quem colocou lá, quem fez ele chegar lá dentro. Entendeu? Então eu acho que essa consciência hoje é cristalina para que a gente entenda a importância da democracia através da sua ferramenta maior e mais importante que é o voto. Então eu acho que a gente agora tem que voltar às ruas, como fizemos na década de 60, 70, 80, voltar às ruas, às praças, dialogar com nós mesmos, conscientizar o nosso papel, para que a gente possa entender o papel de uma democracia tão lutada, tão sangrenta que foi, para que a gente pudesse ter essa preciosidade que é a democracia e não perder, não fugir entre os dedos. Cabe a nós, cidadãos, em vez de reclamar dos políticos, saber quem eu vou ter para vereador. E é importante ter essa consciência, porque ninguém nasce na União nem no Estado. Você nasce no município, rua tal, número tal. Se você souber fazer o seu vereador, souber fazer o seu prefeito, você vai saber, por exemplo, o seu deputado estadual, seu governador, seu senador, seu deputado federal, sua senadora, sua deputada, sua vereadora. É entender esse mecanismo, né? Porque não adianta dizer, é o presidente. O presidente está emaranhado em um congresso, porque ele compra votos, como o Temer está fazendo. O golpe foi através, exatamente, descancarado, de comprar votos de deputado, para as emendas de deputado, para ele continuar no poder. Então, se você tiver um congresso transparente, a partir da nossa transparência, de saber quem eu vou ter, você terá, com certeza, um país forte na educação, na saúde, na segurança, nas relações da cultura. Então, é esse país que a gente precisa entender, que é a partir de cada um cidadão, cidadã brasileira.